Oi, 1563, noite espectral azul, espectral libera, desata os nós da vida e a noite ao sonhar, usar a intuição, bora ler nosso mantra que depois eu quero estudar o nosso tom, né? Continuando aí essa série, 1563, noite espectral azul, eu dissolvo com o fim de sonhar, liberando a intuição, célula entrada da abundância com o tom espectral da liberação, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. É um dia gama que pacifica, então já deixa aí um joinha pra mim, vai, um coraçãozinho, isso ajuda muito pra que o algoritmo coloque aí pra mais pessoas esses vídeos que tem o intuito de propagar um conhecimento milenar que está esquecido. Eu vou ler um pouco hoje sobre o tom espectral, pra mim é muito especial porque eu nasci num tom espectral, né? Sou estrela espectral. Bora lá! É o tom que dissolve, ocasiona a liberação do serviço, da ação, divulga, realiza, não requer ação. É o tom da liberação e vibração do abrir mão, deixar ir e dissolver. Liberte-se de todas as fronteiras, crenças, estruturas e limitações. Seja verdadeiramente livre. Traga a energia da liberação a todas as áreas de sua vida que precisam ser preenchidas com liberdade. Acredite que tudo é possível, que você existe em um universo ilimitado. Dissolva todas as formas, pensamentos, derrota e hábitos que lhe tirem o poder. Deixe ir ou abra a mão de qualquer coisa que te impeça de fazer a sua luz brilhar. Então, é um dia pra gente observar o que nos amarra, porque o universo é abundante. E às vezes, aquela coisinha que tá aí te segurando, te impede de alcançar aquele grande sonho que você tanto deseja. Então, é dia, noite, né? É um dia de noite. É o dia do Kim, noite espectral. Então, a noite fala de abundância, de sonhar, de estar aí conectado com a intuição. E ao mesmo tempo, o Tom Espectral pede. Desate os nós da vida, deixe ir o que já deu, libere, né? Libere. Então, me conta aí, escreve pra mim quais sentimentos ou situações, pensamentos, o que que tá te amarrando. E ache um jeito aí pra desatar. Escreve um recado, deixa aí pra mim uma dica, né? Do que que você faz pra se desapegar. E achei muito legal aqui no texto que falou no final, né? Deixe ir ou abra a mão de qualquer coisa que o impeça de fazer brilhar a sua luz. Brilhe, brilhe, brilhe. Gratidão. Estamos aí, hein? Ó, 63 de 260. Seguimos, seguimos.